Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início ao webinar Perspectivas e Desafios na Publicação Científica, organizado no âmbito da unidade curricular do segundo ciclo de estudos em comunidades sobre primários. Quero, desde já em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer ao Sr. Dr. Tiago Villanueva e ao Sr. Professor Rui Nunes o facto de terem aceito o convite para participar neste webinar. Cumprimento também todos os presentes neste webinar, os colegas, os investigadores, os estudantes dos diferentes cursos de pós-graduação que se juntaram com nós. Efetivamente, o tema é um tema que nós consideramos muito pertinente, a questão da publicação. As revistas científicas ocupam efetivamente hoje um lugar central no modo de organização e troca entre as comunidades científicas e académicas e também entre estas e a própria sociedade. Efetivamente, ao construirmos ciência, todos nós, enquanto estudantes, professores, investigadores, revisores, editores e também leitores, temos papéis extremamente importantes. Assim, a manutenção da qualidade do que é cientificamente produzido e divulgado é fundamental, é essencial. Estou certa que existem vários desafios na dinâmica editorial, impulsionada pelas atuais exigências de produtividade académica e pela procura de melhores índices de desempenho dessas publicações. E para nos falar desses desafios e muitos outros, vou passar a palavra ao Sr. Dr. Tiago Villanueva, editor-chefe da revista Ata Médica Portuguesa, Vice-Presidente da European Union of General Family Physicians. Sr. Dr., tem a palavra e, uma vez mais, muito obrigada por ter aceito o professor João da Minas. Muito obrigado, professora Ivone, e agradeço muito pelo amável convite para estar aqui hoje para falar com vocês. Sou médico de Messina Geral e Familiar, médico de família, mas hoje estou aqui mais na qualidade de editor-chefe da Ata Médica Portuguesa para falar-vos das perspectivas e desafios na publicação científica médica e, para isso, não vou perder mais tempo e vou já partilhar o meu ecrã. Os meus slides estão em inglês, eu peço desculpa desde já, isto porque a maior parte das palestras que eu tenho dado nos últimos anos têm sido audiências não portuguesas e, portanto, já tenho isto já muito preparado para, em inglês. Pronto, só falar-vos muito rapidamente do meu percurso, para vocês perceberem como é que eu cheguei aqui. Bem, eu estou neste meio da publicação científica há muito tempo, há mais, já há praticamente 20 anos ou até mais, eu já no liceu era o editor-chefe lá do jornal da escola, do liceu, mantive esse interesse quando cheguei à faculdade de medicina e aquilo que mudou praticamente a minha vida foi envolver-me muito cedo numa revista para estudantes de medicina, uma revista científica que havia para estudantes de medicina, que era o BMJ Student ou Student BMJ. Pronto. E eu concorri a um cargo na altura que era o Student Advisor, que era uma espécie de editorial board de estudantes de medicina que apoiava o editor da BMJ Student. Pronto. E a ideia, o conceito da BMJ Student era uma revista que permitia os estudantes de medicina, permitia preparar os alunos de medicina para mais tarde serem capazes de, digamos, de digerir e consumir revistas científicas, não é? Digamos, para médicos. Pronto. Por exemplo, o BMJ Student, em vez de publicar artigos originais, publicava, por exemplo, artigos que explicavam como interpretar artigos originais. Pronto. E depois, em 2004, o Candida Temer, uma bolsa que o BMJ tem para estudantes de medicina, que é o CLEG Scholarship, que permite a um estudante de medicina, passaram alguns meses em Londres, nos escritórios do BMJ, e ter todo o acesso a uma série de oportunidades para escrever e para editar artigos, quer da BMJ Student, mas também da BMJ Principal. Pronto. E depois, mais tarde, fui desafiado para concorrer a editor-chefe da BMJ Student, que implicava passar um ano em Inglaterra, que era um cara que rodava anualmente para um estudante de medicina. Mas eu, na altura, achei, não vejo isso muito a sério, porque pensei, mas eu sou aqui de Portugal, isso é uma coisa de inglês, mas a verdade é que incentivaram-me a concorrer e acabei por ficar com o lugar. E fui a primeira pessoa fora do Reino Unido a conseguir desempenhar essa posição. Depois, mais tarde, como disse, isto era só para um ano, e mais tarde eu não queria ficar, na altura eu não queria ficar no Reino Unido, e acabei por voltar para Portugal, fazer todo o meu percurso, o meu percurso pós-graduado como médico, já tinha acabado o curso, quando eu fui editor da BMJ Student, logo a seguir a ter acabado o curso, portanto, tinha acabado, foi logo o meu curso numa sexta-feira e na segunda-feira já estava em Inglaterra. E depois fiz todo o meu percurso como médico de medicina familiar, o internato médico, o ano comum, depois o internato médico, mas depois acabei o internato médico e eu voltei a sentir a falta, com tanta experiência que tinha acumulado no Reino Unido, tive alguma facilidade em publicar durante o meu internato. E depois de acabar o internato, voltei logo a ter saudades daquele ambiente que eu tinha vivido no Reino Unido e comecei logo a pensar qual seria a próxima oportunidade. E então, e apareceu, de facto, o Reino Unido tem, talvez o Reino Unido e talvez a América do Norte, são dos países em que a publicação científica está mais profissionalizada, em que as revistas estão muito profissionalizadas em termos de equipas editoriais. E eles têm programas, digamos, de internato para editores. O médico cá em Portugal faz o internato de uma especialidade médica, mas em determinados países a pessoa pode fazer um internato também numa revista, ter uma oportunidade de se profissionalizar como editor de revistas científicas. É o que eles chamam o Editorial Fellowship, eles em Inglaterra chamam a posição o Editorial Registrar, que é um médico que passa também um ano no Reino Unido e passa por todos os departamentos do BMJ e tem a oportunidade de escrever artigos e de editar e desempenhar funções em todas as secções da revista. E ao fim desse ano, eu não sabia o que ia acontecer, e ao fim desse ano convidaram-me para ficar como Assistant Editor. Agora, praticamente só alocada à equipa dos artigos científicos. Já tenho uma equipa de editores que gerem os artigos originais de investigação, uma equipa global que tem editores em várias partes do mundo e que se reúne semanalmente por Zoom. E eu acabei por ficar nessa equipa. Até ter vindo o Brexit e o referendo do Reino Unido, eu na altura achei que era uma boa altura para voltar para Portugal. E foi nessa altura que surgiu a possibilidade de concorrer para editor-chefe de data médica portuguesa, estava um concurso a decorrer, e eu tentei e fiquei com o lugar, mas continuo com uma espécie de um cordão umbilical ao Reino Unido. Mantenho como editor associado, quer da revista da BMJ e da BMJ Open, ligado à gestão de artigos originais de investigação, e isto permite-me, este cordão umbilical que eu mantenho, permite-me manter a par das maiores tendências internacionais e estar extremamente atualizado e na vanguarda do conhecimento sobre publicação científica, e isso acaba por também beneficiar a ata médica portuguesa. Pronto, manterei este contexto que eu vos queria dar. E eu agora quero fazer convosco uma espécie de uma viagem, uma viagem desde mesmo antes de um artigo ser submetido até ao que acontece após o artigo ser aceito. E a primeira coisa que vocês têm na vossa cabeça quando querem publicar é como é que vocês vão escolher uma revista de tantas revistas que há. E vocês devem sempre escolher a revista antes e não depois de escreverem um artigo. Essa é a primeira recomendação que eu tenho para vos dar hoje. E logo o primeiro fator é se vocês querem, se vocês almejam uma revista generalista ou uma revista, digamos, chamada Specialist Journal, uma revista de especialidade. Pronto, isto tem a ver um pouco com a mensagem que vocês querem transmitir e se vocês acham que a mensagem que vocês querem transmitir se está destinada a uma audiência muito específica, muito nicho, ou se é uma audiência muito vasta. E logo aí fazem logo a distinção entre uma revista generalista e uma revista de especialidade. As revistas de cuidados primários ou de medicina geral e familiar são um caso especial porque as revistas de medicina geral e familiar e cuidados primários são consideradas as revistas de especialidade, porque cuidados primários e medicina geral são uma área muito específica. Embora em termos de indexação estão no mesmo ranking das revistas generalistas, portanto é um pouco confuso, mas eu já vou explicar melhor isso. Pronto, obviamente outro fator que vocês têm, que vocês naturalmente têm em consideração é se trata de uma revista indexada nas principais bases de dados internacionais, isso é uma revista que tem fator de impacto, não é? Mas também já vamos falar mais disso lá para a frente. Obviamente vocês preferem publicar numa revista que tenha um fator de impacto de 10 ou 20 do que uma revista que tenha um fator de impacto de 0,5, não é? Pronto. Outra coisa que é muito relevante, por exemplo, no caso da Ata Médica Portuguesa, é qual é a língua em que vocês querem publicar, não é? Se vocês querem publicar numa revista internacional, vocês vão ter que publicar naturalmente em inglês, mas também na Ata Médica nós somos uma revista que aceita as duas línguas, somos uma revista bilínguas. Os autores sempre podem submeter os artigos em inglês, portanto podem submeter os artigos em português, nós aceitamos ambas as opções, ok? É uma decisão inteiramente a cargo do autor. E obviamente vocês têm que ter em conta se é uma revista em que vocês têm chances reais do vosso trabalho de ser aceite, não é? Por exemplo, uma revista como o BMJ tem uma taxa de aceitação de 2%, ok? De todos os artigos originais que são submetidos. E depois se é uma revista que é conhecida por publicar rapidamente, não é? Se tem processos editoriais expeditos, não é? Em que vocês não vão esperar um ano desde que submetem até que o artigo seja publicado. E depois naturalmente o passa-palavra, não é? Se os vossos colegas, se os vossos amigos tiveram uma boa experiência com uma determinada revista, não é? Vão naturalmente aconselhá-los, não é? Sentiram que foram muito bem tratados por aquela revista. A revista fez um ótimo trabalho a avaliar o vosso trabalho e melhorar o vosso trabalho. Vocês vão naturalmente recomendar essa revista. E depois uma questão que é cada vez mais pertinente, que são revistas de open access ou não, não é? O open access está cada vez a ser mais valorizado a nível mundial e irei falar brevemente disso, mas uma coisa que limita muito o open access é que muitas vezes exigem taxas de open access fees e que muitas vezes são incomportáveis para a grande maioria dos autores e dos jovens investigadores, portanto a falar de taxas de centenas de euros ou às vezes milhares de euros. E depois muitas vezes as políticas editoriais e revisão por pares das revistas podem influenciar a vossa escolha. Por exemplo, agora vou-vos dar um exemplo. Agora não tanto como autores mas como revisores. Por exemplo, se uma revista tiver um processo de peer review aberto, ou seja, em que a vossa identidade como revisores vai ser conhecida pelos autores e vice-versa, os autores vão saber a vossa identidade, portanto vocês podem não estar confortáveis com isso, não é? E portanto podem não querer, portanto, fazer revisões para essa revista. Agora, uma coisa que eu aconselho sempre, sempre, sempre a todos os autores antes de submeterem o trabalho, se tiverem dúvidas sobre a adequabilidade do vosso trabalho para uma determinada revista é entrem em contato com a equipe editorial. Aquilo que se chama na gíria internacional uma pre-submission inquiry, ok? Portanto, se vocês não sabem se o vosso trabalho é adequado, por exemplo, à ata médica portuguesa, entrem em contato connosco e nós iniciamos o diálogo antes de vocês sequer submeterem o trabalho. A outra, e nós, vocês podem partilhar connosco o artigo com toda a confidencialidade, podem optar só por partilhar um resumo, mas podem, mas façam-no. Nós damos sempre feedback, nós podemos dizer que o que nós, nós normalmente vamos dar uma de duas respostas, ou vamos dizer que acho que não vale a pena submeter porque o artigo tem poucas probabilidades de ser aceito na nossa revista e que o artigo estará melhor colocado, por exemplo, numa revista mais especializada, ou poderemos, por outro lado, dizer, bem, nós estamos interessados nesse artigo, mas nós não podemos fazer promessas em relação à publicação, portanto, submetam o artigo para a nossa apreciação e vai passar por todo o processo editorial, ok? Mas é assim, se nós já estamos a ativamente encorajar uma submissão após uma pre-submission inquiry, se nós estamos a encorajar, nós no mínimo vamos, é porque nós no mínimo vamos mandar esse artigo para peer review, não é? Portanto, uma pre-submission inquiry bem sucedida, quer dizer, é praticamente um bilhete para o peer review, portanto, vocês no mínimo vão conseguir que o artigo seja revista e a partir daí tudo pode acontecer, ok? Pronto, outra coisa, outra das razões mais importantes para vocês abordarem aqui para a editorial, antes sequer de submeterem o vosso artigo, é se vocês têm um trabalho que acham que é de extrema importância, por exemplo, a nível de saúde pública ou de prática clínica, uma coisa que vai mudar a prática clínica, ou tem muita importância em termos de saúde pública, agora, por exemplo, por causa da pandemia, da vacinação, etc. E vocês pretendem que o vosso artigo seja considerado para fast track, portanto, seja considerado para um processo editorial mais acelerado do que é normal. Portanto, aí entrem em contato connosco e expliquem que pretendem, têm um artigo que acham que têm potencial para submissão fast track, ok? Portanto, podem fazer isso. No mínimo, portanto, devem fornecer sempre, pelo menos, no mínimo, acho que o mínimo é fornecerem o resumo do artigo, explicar qual é o valor acrescentado que tem para a audiência da revista e o que é que acrescenta, ou que já está, publicado. Pronto. E quando vocês forem a submeter, é sempre bom escrever uma boa cover letter, em português talvez se traduza para uma carta de apresentação. É aqui que vocês têm que vender, digamos, o vosso trabalho e explicar, quando vocês submetem, qual é a importância do trabalho e da relevância do vosso trabalho para a audiência da revista. Porque isto, para um editor, pode não ser imediatamente óbvio quando vocês submetem o trabalho. Nós podemos estar a subestimar a importância do vosso trabalho e, portanto, vocês na carta, na cover letter, é aí que vocês podem explicar estes nuances que poderão não ser imediatamente aparentes para nós também. E é aqui também que é uma boa oportunidade para vocês se referirem que vocês, por exemplo, no caso de que vocês já fizeram uma pre-submission inquiry e nós dissemos que para submeterem o vosso trabalho, é aqui uma boa altura para vocês fazerem referência a essa comunicação prévia que houve com a equipa editorial, está bem? Para impedir-me, não é? Que façamos assim uma desk rejection imediata, não é? Está bem? E podem explicar outros aspectos importantes sobre o vosso trabalho que não estejam imediatamente óbvios ou que não estejam perceptíveis no artigo. Pronto. E como é que escrever uma boa cover letter? Bem, é óbvio, evitem escrever erros, porque a cover letter normalmente é das primeiras coisas que nós vemos, isso tem muitos erros, etc., isso dá uma imagem de algum desmazelo, não é? E falar da importância e do significado do trabalho, o que é que acrescenta a outros estudos já publicados, falar, como nos disse, da correspondência que terá havido com a equipa editorial, se foi o caso. Muitas vezes, o que acontece em muitas revistas é que são trabalhos que são rejeitados de revista em revista e há muitos autores que optam por incluir os comentários dos revisores de outras revistas, ok? E isto permite, pode não ser o caso, mas pode facilitar a vida à revista seguinte, porque uma revista seguinte pode decidir que não valerá a pena enviar novamente o trabalho para revisão por pares e vai vaziar a sua decisão, muitas vezes, nos comentários editoriais e dos revisores da outra revista, ok? Pode não ser o caso, não é? Cada revista é independente e vai decidir como achar melhor, mas muitas vezes poderá facilitar a vida das revistas seguintes. Pronto, e depois incluem todo o resto, toda a outra informação que o vosso trabalho cumpre os critérios de autoria do ICM-JTE, tem os formulários de conflitos de interesse e também é aqui que vocês podem fazer a sugestão dos revisores, os chamados preferred reviewers e opposed reviewers, e o que é isto? Os preferred reviewers normalmente são revisores que vocês sugerem à equipe editorial, pessoas que são normalmente autoridades ou referências na área de cuidados de estudo primários, e vocês podem sugerir e, de certa forma, auxiliam a equipe editorial, sobretudo se for uma área muito específica em que é difícil conseguir revisores e, portanto, muitas vezes os revisores preferred reviewers são uma grande ajuda para a equipe editorial, mas também vocês podem sugerir os opposed reviewers, que são aquelas pessoas que vocês não querem de todo que revejam o vosso trabalho, isto normalmente, mas normalmente está relacionado com rivalidades académicas, portanto vocês aqui expõem que vocês não querem que os vossos rivais revejam o vosso trabalho porque a vossa percepção é que vão ter uma visão enviesada, vão fazer uma revisão um bocado enviesada e destrecida do vosso trabalho. Pronto. Agora, este provavelmente, este deve ser o slide mais importante da minha apresentação aqui, que é onde está toda a informação que vocês precisam de saber, e essencialmente são estes dois sites, ok? Toda a informação que vocês precisam de saber para escrever artigos científicos, e hoje vou-me focar sobretudo nos artigos originais, também que são aqueles com maior complexidade. Portanto, é fundamental estarem familiarizados com as recomendações do ICMJE, do International Committee of Medical Journal Editors, que são umas, essencialmente são os princípios, são os estandardes, são as revistas, é um documento que contém, digamos, os estandardes gerais sobre publicação científica, e que são atualizados normalmente anualmente ou com bastante regularidade. Pronto. E depois o outro site importante são as reporting guidelines da rede Equeta, e eu já vou falar sobre as reporting guidelines. Pronto, este é o documento das normas do ICMJE, é um documento bastante extenso e bastante árido, mas é extremamente importante vocês estarem familiarizados com isto. Há este documento, que é pouco conhecido, que eu recomendo também que vocês leiam, que é o Author Submission Toolkit. Porquê? Porque as normas do ICMJE são, é um documento de normas algo genéricas, e às vezes falta algum detalhe mais prático e de dicas práticas sobre publicação. Por exemplo, o Author Submission Toolkit explica como fazer uma pre-submission inquiry, como escrever uma cover letter, e vai a um nível maior do que as normas do ICMJE, e eu acho que é bastante útil. Apesar de já tem alguns anos, mas continua a ser perfeitamente atual, ok? Pronto. E este depois é o site da rede Equator, que contém as reporting guidelines para todo o tipo de estudos de investigação. E o que é que é uma reporting guideline? No fundo é uma checklist, ok? Vocês quando escrevem um artigo científico, isto não é... é muito diferente de escrever um romance, tipo do Miguel Souza Tavares. É muito diferente. Há, no fundo, é uma checklist que explica, que vos indica passo por passo quais é que são os ítems que vocês não devem se esquecer de incluir no artigo científico. E, no fundo, é um menu, e vocês só têm que seguir esse menu para não perderem o fio condutor do vosso artigo. Portanto, não é preciso vocês pensarem muito como escrever e... Ok, já escrevi isto. O que é que eu vou escrever a seguir? Não. Hoje em dia, isto já está... a papinha já está toda feita. Vocês só têm que seguir as reporting guidelines. São... é extremamente complexo desenvolver uma reporting guideline. Isto passa por um processo de consenso, peritos, são reuniões, às vezes demoram anos a desenvolver as reporting guidelines. Depois elas têm cada reporting guideline. Há uma reporting guideline para cada tipo de estudo. Há uma pensais clínicos, para estudos observacionais, para meta-análise, estudos qualitativos, tudo o que vocês possam pensar. Há dezenas. E pronto, depois elas têm todas um nome. Por exemplo, o pensais clínicos é o consorte e elas depois chegam... e elas seguem o formato IMRAT, que é o formato dos artigos originais das revistas científicas. Ok? Pronto. E é muito simples. E o que vocês fazem? Vocês vão ao site e procuram qual é que é a reporting guideline que se adequa melhor ao vosso trabalho. E o site tem toda uma série de ferramentas e de algoritmos para vos ajudar a encontrar qual é que é a reporting guideline que se adequa ao vosso artigo. Este é o exemplo de uma reporting guideline, é da consorte, é dos ensaios clínicos. E vocês veem na coluna da esquerda, vocês têm cada item, ok? Um A, um B, dois A, dois B, pronto. E a cada item corresponde a algo a algo que vocês devem reportar no vosso artigo. Pronto. E depois o que acontece é que vocês, quando submeter o artigo à revista científica, vocês também devem submeter a reporting guideline. E o que acontece é que na coluna mais à direita, vocês põem o número da página onde é que cada item está reportado. Ok? O item 1A pode estar na página 1, o item 1B também, o item 2A está na página 2, pronto. E isso facilita depois muito o trabalho dos revisores, das equipas editoriais. Mas, sobretudo, ajuda a vocês a escrever os vossos próprios artigos, de modo a certificar, e assim vocês certificam-se que não há nada de importante que tenha ficado por referir no vosso artigo. Está bem? Pronto. E agora, muito rapidamente, passar de vista as diferentes secções de um artigo original. Por exemplo, na introdução. A introdução deve ser curta, ok? Nada a descrever 5 páginas de introdução. Isso é extremamente maçudo para as equipas editoriais. Ninguém vai querer ler 5 páginas de introdução. Apenas 4 parágrafos, talvez no máximo, está bem? Explicar essencialmente o que é que se sabe e o que é que não se sabe sobre a vossa pergunta de investigação, se tem revisões sistemáticas. E no último parágrafo, vocês devem mencionar qual é que é a vossa pergunta de investigação, qual é que é o objetivo do vosso trabalho e explicar porquê que isto é relevante, ok? Pronto. Depois, a secção métodos é a secção mais importante, ok? Porque se vocês não tiverem uma boa metodologia, tudo o resto cai, não é? E os revisores vão ser impiedosos se os métodos não forem adequados ou não forem reportados adequadamente, forem vagos e faltar muita informação que permita depois a reproducibilidade do vosso trabalho. Mas essencialmente é não esquecer o pico ou o peco, ok? Portanto, o que for, está bem? A população, definir a intervenção ou a exposição, se há um grupo de comparação e quais é que são os outcomes, ok? Isso é que é o essencial também, seguir as reporting guidelines, explicar sempre se foi necessidade de pedir aprovação por comissão de ética, não é? Portanto, a conduta ética do trabalho foi assegurado. Fornecer sempre uma referência para métodos laboratoriais ou estatísticos, quais é que foram os métodos e qual é que é a referência. Pronto. E no caso dos ensaios clínicos, a fornecer a informação sobre o trial registration, ok? Sobre o registro de perspectiva do ensai no trial registry, também ou do protocolo. Na secção resultados, eu acho que essencialmente o mais importante é aqui a dar a fornecer em números, ok? Os chamados effect sizes, ok? intervalos de confiança para os resultados principais também e as estatísticas principais, quer riscos absolutos, quer riscos relativos, mas se vocês fornecem riscos relativos também devem fornecer riscos absolutos. Esse é um problema comum que encontramos, é o grande ênfase nos riscos relativos, mas os riscos absolutos são mais importantes também. E agora, na discussão, a discussão é muito simples, não é uma repetição da introdução, não, não, não. Vocês basta seguir esta estrutura que eu tenho aqui, também. O primeiro parágrafo, resumir os vossos resultados, ok? Explicar quais é que são os pontos fortes e pontos fracos do vosso trabalho e em relação a outros trabalhos e as diferenças em relação aos outros trabalhos. Explicar um pouco quais é que são os mecanismos e explicações para os vossos resultados, não é? E quais é que são as implicações, se é que há, para a prática clínica ou para a política de saúde, ok? E depois, e deixar espaço para quais é que são os gaps que ainda existem e o que é que eventuais estudos futuros poderão acrescentar. Pronto. Agora, eu deixei para o último falar um pouco do resumo, ok? O resumo é muito importante. Normalmente é a última coisa que os autores escrevem e acabam por ser escrito de uma forma apressada, mas o resumo é extremamente importante. E porquê? Porque muitas vezes o resumo é o cartão de visita do vosso artigo e a equipa de editores poderá apenas tomar decisões só com base na leitura do vosso resumo, ok? Portanto, se vocês tiverem um bom trabalho, mas um mau resumo, vocês poderão ser penalizados por isso e o vosso trabalho pode acabar por ser rejeitado desnecessariamente. E também, muitas vezes, os revisores são convidados para rever um determinado artigo com base apenas no acesso ao resumo. Vêem o resumo, vêem-se tão interessados em rever aquele trabalho, ok? Está bem? E até porque, em termos pragmáticos, poderá ser a única parte do resumo que poderá ficar disponibilizada, por exemplo, numa base de dados, no PubMed, poderá ser a única coisa que fica acessível mais tarde às pessoas que estão a procurar, porque é um artigo, por exemplo, que está por trás de um artigo de acesso pago, também, por exemplo, e se o resumo for muito bom, for muito apelativo, as pessoas terão mais tendência para querer depois ler o artigo completo, ok? Portanto, investam sempre num bom resumo. E até existem reporting guidelines para resumos, está bem? Agora, um pequeno apontamento sobre a escrita clara, clareza da escrita. Não, isto agora é um problema que nós vemos na ata médica portuguesa, está bem? Sobretudo, por exemplo, com os autores que escrevem em língua inglesa, ou seja, os autores que não são nativos de língua inglesa, autores, por exemplo, portugueses, que escrevem em língua inglesa, está bem, que não é a língua muitas vezes nativa, e muitas vezes cometem algumas imprecisões, por exemplo, nós vemos, por exemplo, muito, os autores portugueses têm muita tendência de, em inglês, usar a voz passiva, em vez da voz ativa, ok? Mas não fica muito bem. E os autores portugueses também têm a tendência, eu acho que é um pouco também da nossa língua, a influência do problema da nossa língua portuguesa, de usar muitas palavras, quando muitas vezes, se usarem dez palavras, quando podiam, se calhar, usar três para dizer a mesma coisa, ok? Acontece muito, portanto, usar poucas, usar o mínimo de palavras, ok? E não usar, texto claro, não usar grandes metáforas ou figuras de estilo que, se calhar, não vão ser claras para a audiência, está bem? Agora, porquê que os artigos são rejeitados pelas revistas científicas, ok? Por exemplo, posso-vos dizer que, na Atamédica Bruguesa, nós vamos terminar este ano, eu prevejo que vamos terminar o ano com cerca de 1.500 submissões, ok? Muito parecido com o ano passado. E destas 1.500 submissões, e assim, nós acabamos por publicar mais ou menos 200 artigos por ano, portanto, vocês podem ver que nós estamos a rejeitar, é ver em qual é, nós não temos, não somos o BMJ, não temos 2% de taxa de rejeição, mas a taxa de rejeição, como podem ver, já é bastante, bastante elevada. Nós temos que rejeitar a maior parte das submissões que recebemos, e muitas submissões perfeitamente válidas. Pronto. Bem, muitas vezes porque a pergunta de investigação não é nova, não é suficientemente interessante ou importante, ok? Muitas vezes porque a questão pode ser nova, interessante ou importante, mas não foi respondida utilizando a melhor metodologia. Portanto, nós podemos, os resultados poderão estar enviesados, ok? Portanto, isto muitas vezes é apanhado no peer review, estes problemas. Pronto. E depois porque muitas vezes, também acho que há, em geral, falta de formação no desenvolvimento, na formulação de boas perguntas de investigação, no desenvolvimento de metodologia e de escrita científica também. Por isso, se calhar, é que estamos a ter este webinar hoje. Pronto. Agora, eu queria-vos falar um pouco sobre a comunicação com os revisores e autores, até porque muitos de vocês já foram e serão chamados para serem revisores também, de revistas científicas. O grande problema que nós temos com os revisores é a disponibilidade, ok? É o revisor que muitas vezes nos diz, ah, não vou ter disponibilidade para fazer a revisão no prazo de duas semanas, mas se me derem mais, se me derem um mês eu consigo rever. Ou muitas vezes é dificuldade de encontrar revisores para determinadas áreas muito específicas, ok? E Portugal, e o meio, e nós estamos num país muito pequeno, não é? Portanto, quando estamos a falar de áreas muito específicas, é extremo, em que se calhar muitas vezes só há uma pessoa que entende de determinada área, as coisas tornam-se muito complicadas. As coisas tornam-se mais fáceis quando os autores se sometem a artigos em inglês, porque isso permite-nos não só depender de um pool de autores, porque se for uma submissão em português, não é? Nós só podemos enviar os artigos a revisores que entendam português, mas quando os revisores, quando os artigos são submetidos em inglês, nós aí podemos ir um pouco mais longe, podemos convidar revisores que sejam de outros países, e isso permite-nos com mais facilidade, se calhar, encontrar revisores que queiram rever o artigo. No nosso, em Portugal, feliz, e já que temos participantes aqui do outro lado do oceano, nós também convidamos, por exemplo, revisores do Brasil, não é? Porque os revisores do Brasil podem rever artigos em português, não é? Escritos por autores portugueses, e muitas vezes ajudam, por exemplo, quando temos dificuldade em encontrar, e também recebemos muitas submissões, eu acho que o Brasil provavelmente será seguir a Portugal o segundo ou terceiro país que mais se mete artigos à ata médica portuguesa. Outra das preocupações dos revisores é, muitas vezes, se o seu perfil se adequa, muitas vezes os revisores recebem o tal link para reverem um artigo, e depois pensam, depois contactam-nos, eu não sei se sou a pessoa mais adequada ou qualificada para rever, porque isto é da área A e eu sou da área B, mas posso sugerir o meu colega C, e pronto, e ótimo, ok? É muito importante que os revisores também tenham noção dos seus limites e que não revejam coisas para os quais não se sintam habilitados, ok? E muitas vezes, a terceira grande preocupação dos revisores são os conflitos de interesse, ok? Os revisores veem um link, ah, não me sinto à vontade para rever esse artigo, porque, por exemplo, eu fui o orientador de tese de mestrado desse autor, não é? E é muito importante que as pessoas manifestem os seus conflitos de interesse também. Pronto, agora, quanto às preocupações principais dos autores, os autores submetem o artigo e depois, muitas vezes, estão meses sem saber do artigo, não é? Depois contactam a revista, muitas vezes, a perguntar o que é que se passa, o meu artigo não ficou aí esquecido. E, normalmente, o maior problema é o tempo de revisão dos artigos, é dificuldade em obter revisores e, portanto, os artigos ficam, digamos, parados muito tempo, porque estamos a ter dificuldade em obter revisões atempadas, ou o número de revisões suficientes atempadas, ok? E é aqui que entra a questão dos revisores, dos autores também quererem sugerir em nomes de revisores. E, pronto, e muitas vezes, só que muitas vezes, é o contrário, é os autores que muitas vezes precisam de mais tempo para, porque quando nós enviamos depois uma carta de decisão para revisões MAJO, depois os autores, e damos um determinado período de tempo, algumas semanas, e os autores muitas vezes pedem-nos mais tempo, porque não vão conseguir submeter a versão revista a tempo. Pronto. E, depois, uma coisa que vemos muito é a pressão para publicar os autores que estão muito ansiosos e que nos dizem, quanto tempo é que vai mais demorar a decisão, ou os artigos são acertos, quanto mais tempo é que vai demorar a publicar o artigo, porque eu vou terminar o internado e preciso da aceitação para ter uma currícula, todo este tipo de questões. E, portanto, nós sentimos muito essa angústia dos autores. Pronto. E, depois, há uma coisa que acontece muito frequentemente, que é as questões de autoria, que é os autores, quer durante o processo de revisão, quer mesmo após o artigo ser aceito, querem tirar um autor ou acrescentar um autor. Ok? E isso é perfeitamente possível, ok? Mas há uma nuance aqui. É, se for necessário, quer adicionar, quer remover um autor, pelas mais diversas razões possíveis, que não vamos entrar aqui hoje, todos os outros coautores devem manifestar consentimento, ok? Devem manifestar concordância e têm que contactar a equipe editorial referindo que concordam que determinado fulano seja acrescentado ou removido como autor, está bem? Essa é a condição, está bem? E, depois, os autores também muitas vezes nos perguntam se devem publicar em inglês, se devem publicar em português, está bem? Atenção, por exemplo, que se um artigo for publicado em português, há muitos autores que pensam, depois nos contaram, é pá, eu gostava de ter, afinal devia ter escrito o artigo em inglês. Bem, e nós dizemos, bem, vocês ainda estão a tempo, embora a versão que foi aceita foi a versão em português e a versão que vai ser indexada, vocês podem submeter o artigo em inglês e nós colocamos também no site. Portanto, a versão em inglês também fica publicada, não fica indexada, ok? Nós permitimos essa opção. Pronto. Agora, como lidar com a rejeição? Não estamos a falar aqui da rejeição humorosa, mas da rejeição de artigos científicos. Bem, assegurar que todos os autores têm conhecimento da decisão, ok? E estão dispostos, mentalizados, para preparar uma nova submissão para a revista seguinte na lista, também. Considerar cuidadosamente o feedback dos editores e dos revisores, ok? Vocês devem encarar esses comentários todos como construtivos, ok? Assim, não há artigo nenhum que seja sentida a revisão por pares que não fique melhor, ok? Mas vocês não têm que ligar a todos os comentários, vocês só devem ligar aos comentários pertinentes, também, e usar esses comentários pertinentes para melhorar o vosso trabalho. Só que muitas vezes, ou submeterem para uma revista seguinte, a revista seguinte têm os requisitos ligeiramente diferentes e vocês vão ter que ter isso em conta, tá bem? E depois na cover letter, que eu já tinha falado das cover letters, quando fizerem a submissão vocês podem perfeitamente manifestar que o artigo já passou na revista, já foi submetido para consideração da revista X, foi rejeitado e temos aqui as revisões, se quiserem ver, também vocês podem partilhar as revisões, se quiserem, tá bem? Agora, há uma coisa muito importante, que é o appeal, ok? Em português talvez é reclamação, ou seja, é vocês foram receber uma carta de rejeição do vosso trabalho e ficaram muito zangados, ficaram muito zangados porque acharam que é a decisão errada, não é? Que o vosso trabalho é importante, é muito importante e devia ter sido aceito. E se vocês têm boas razões para acharem que os editores fizeram, tomaram uma péssima decisão, ou rejeitarem o vosso trabalho, vocês podem pedir um appeal, uma reconsideração, vá lá, de uma decisão editorial. Pronto. E pela minha experiência, cerca de 20% dos pedidos de reconsideração acabam por resultar em publicação, ok? Pronto, vocês têm 20% de conseguir, ou pedirem uma reconsideração que a decisão seja revertida e que o artigo até seja publicado no fim, tá bem? Mas vai depender muito da argumentação que vocês vão dar, tá bem, aos comentários dos revisores e dos editores que estiveram na base da decisão de rejeição, ok? Se vocês tiverem argumentos persuasivos, tá bem, e pertinentes, tá bem, o mais provável é que haja a reconsideração da decisão, tá bem? E a reconsideração da decisão muitas vezes passa por ter outros editores e outros revisores normalmente, ou seja, recomeçar todo o processo com outras pessoas, tá bem? Com outros editores e com outros revisores para, tá bem, para não haver, para assegurar imparcialidade, tá bem? Agora, rapidamente aqui para falar-vos um pouco de métricas, vocês naturalmente conhecem o Factor de Impacto. Pronto, o New England Journal of Medicine é a revista, a primeira revista do ranking das revistas generalistas. Este é o, estas são os revistas generalistas com a maior falta de impacto, que é a categoria da Web of Science dos journals de medicina geral e interna. Pronto, agora, primeiro, este ranking é encabeçado pelo New England, pelo Lancet, pelo JAMA, o BMJ está em quinto lugar. Pronto, mas depois, lá mais para baixo, lá mais para o vigésimo lugar, o vigésimo primeiro lugar, aparece a primeira revista de cuidados de estudos primários, que é o Annals of Family Medicine. Pronto, mas as revistas de medicina geral e de cuidados de estudos primários são consideradas as revistas de especialidade, ok? Porque são áreas de especialidade. No entanto, para efeitos de indexação estão na mesma categoria das revistas generalistas, ok? Pronto, isto é um pouco confuso, não é? Porque as revistas de cardiologia, por exemplo, têm a sua própria categoria, tá bem? Mas isto para dizer que a revista com o maior fator de impacto a nível dos cuidados primários, quer dizer, o Annals of Family Medicine com falta de impacto quase 5, tá bem? Pronto, agora, falar um pouco do futuro da publicação científica. Bem, o futuro da publicação científica tem tudo a ver com abertura e com transparência, ok? Vocês já devem ter ouvido falar dos preprints, ok? Que são documentos, são artigos que não foram sujeitos a peer review e que estão disponíveis publicamente para qualquer pessoa ter acesso e os preprints assumiram muita relevância durante a pandemia em que era necessário, sobretudo na fase inicial, ter acesso a conhecimento, porque se um artigo demorar 3, 4, 5 meses sobre a revisão e sobre todo um processo editorial numa revista científica e nessa altura esse conteúdo não está acessível ao público, não é? E é um ritmo que não é compatível com o de uma pandemia em que nós precisamos de conhecimento quase em tempo real para poder tomar decisões clínicas. Pronto. E o futuro passa pela ciência aberta, ok? Portanto, não é só tornar os artigos disponíveis em acesso aberto, mas também tornar todos os dados, todo o software, o código estatístico, tudo disponível num espírito de transparência. Aliás, é só ver nos últimos dias toda a, de certa forma relacionada, mas toda a polémica e nos últimos dias sobre a publicação do parceiro da DGS sobre as vacinas nas crianças, não é? E eu estava a pensar nisso ontem, quando estava a preparar isto, não é? A importância da transparência, não é? Portanto, tem havido uma grande pressão para que esse parceiro seja tornado público, para que haja, aumentar a confiança do público no processo de vacinação das crianças, está bem? Pronto. E depois, toda a questão, e depois há cada vez mais uma pressão para que a revisão também seja aberta. Ok, que eu já tinha-vos falado. E depois também há uma coisa que é o post-publication peer review, que são os artigos que são escrutinados já depois de serem aceitos. Por exemplo, muitas revistas, incluindo a Atemédica Portuguesa, têm uma opção que permite publicar umas respostas aos comentários ao artigo, tal como vocês publicam comentários aos artigos nos jornais, não é? Nos jornais, nos mídias, nas jornalistas. Também nos artigos, nas revistas científicas também há a opção de colocar comentários aos artigos, não é? Escrutinados. E agora também há cada vez mais algumas revistas que começam a permitir a publicação da pre-publication history, ou seja, as revistas publicam também não só as revisões dos artigos, como também as versões prévias dos artigos antes da publicação, ou seja, as versões prévias desde que o artigo foi submetido e as várias revisões passou até ser aceito, ok? Já há revistas que tornam disponível publicamente tudo isso para que os leitores possam escrutinar todo o processo que decorreu, ok? E como é que um artigo, desde que o artigo foi submetido até que foi aceito. E agora também se fala cada vez mais do envolvimento da comunidade leiga, de pacientes e do público em geral, tanto não só no peer review como na coprodução de artigos científicos, pronto. É o chamado TPI, ok? Vocês vão ver que já há revistas que envolvem próprios pacientes doentes no processo de peer review. Por outro lado, também se fala cada vez mais numa coisa que se chama EDI, que é o Equality Diversion and Inclusion, que é, no caso, as revistas científicas, tornar as equipas editoriais paritárias, quer em termos de género, etnia, orientação sexual. Pronto, isto nas revistas anglo-saxónicas, britânicas e americanas já é uma realidade muito grande e já há uma grande pressão para que, por exemplo, os editorial boards das revistas tenham paridade de género, por exemplo, haja inclusão também de pessoas de outras etnias, de várias etnias, este tipo de questões. E depois, naturalmente, um ênfase cada vez mais nas métricas alternativas, métricas que não sejam apenas o fator de impacto, que é uma métrica que muitas vezes não reflete a qualidade científica do artigo, ok? Porque é uma métrica, e até porque é uma métrica que pode ser manipulada, ok? Está bem? E, portanto, há um ênfase também agora em outras métricas que reflitam também, por exemplo, um artigo pode ter poucas situações, ok? Mas é um artigo que pode ter uma grande visibilidade nas redes sociais, ok? E, portanto, esse artigo acaba por ter também um grande impacto, está bem? E, portanto, existem hoje em dia agora todas estas métricas, que são os altmetrics, está bem? E muitas vezes os artigos já têm os links para os altmetrics, em que vocês podem ver exatamente em que redes sociais, etc., em que jornais é que foram mencionados, etc. Está bem? Uma nota aqui para o MedArcSive. Vocês devem conhecer esta plataforma de preprints. É a principal plataforma de preprints que há da área médica. O preprints é uma coisa que já havia noutras áreas, nas áreas das ciências exatas de matemática, física, e agora, há dois, três anos, foi mesmo antes da pandemia, esta plataforma subiu. É uma parceria entre o Grupo BMJ e a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ok? E no início da pandemia esta plataforma foi fulcral, ao permitir que a comunidade médica e científica tivesse acesso a dados, que, de outra forma, se estes artigos estivessem sob revisão numa revista, não teriam acesso. E não impede que os artigos colocados nestas plataformas não sejam posteriormente submetidos à revisão por pares. Está bem? Pronto. E depois, para falarmos rapidamente do Plano S, que é uma tendência que há, a nível europeu e mundial, cada vez mais, todos os outputs de investigação, sobretudo aqueles que resultam de financiamento público, que sejam publicados sempre em revistas de open access, ok? E agora, muito rapidamente, para terminar, vou-vos falar, só mostrar-vos três trabalhos de autores da área dos cuidados de estudo primários, que nós publicámos relativamente recentemente na Atemédica Portuguesa, por exemplo, este sobre raízes de apnea obstrutiva de sono em indivíduos obesos, no contexto dos cuidados de estudo primários. Eu creio que estes autores são aqui da área de Lisboa e Valdoteiros. É um artigo que já tem cinco citações. Depois também temos este artigo sobre a satisfação dos internos da Medicina Geral e Familiar com as competências pedagógicas dos orientadores de formação, estudo exploratório e regional. É um estudo bastante simples, mas nós já estávamos interessante porque não há muita informação sobre isto. E, portanto, pode ser um passo para que outras áreas, outras especialidades, também façam o mesmo tipo de estudos, ok? Nós não temos muito desse tipo de informação em Portugal. E agora, este é um estudo extremamente interessante, que nós vamos publicar na nossa edição de janeiro de 2022, Data Médica Portuguesa, uma análise cientométrica. Este acho que é autora, acho que é a decisão da região, uma autora é de Lisboa, outra autora é de Coimbra. E é basicamente para ver se há um mismatch, um desequilíbrio, é um artigo que mostra que há um desequilíbrio entre os principais problemas da prática clínica dos cuidados de saúde primários e os problemas clínicos abordados nas publicações científicas, ok? Ou seja, as publicações científicas na área de cuidados de saúde primários não refletem os principais problemas, ok? Na prática clínica dos médicos de cuidados de saúde primários. E, portanto, quais é que são os gaps que há na investigação para que esse mismatch, ok? Esse desequilíbrio diminua. Pronto, e eu acho que vou-me ficar por aqui. Muito obrigado e estou agora disposto para debate e perguntas, está bem? Obrigado. Muito obrigada, Dr. Tiago, pela excelência da comunicação preferida. Foi, sem dúvida, uma excelente viagem, recebendo recomendações muito úteis. A dinâmica editorial é, sem dúvida, um processo bastante exigente para todos os seus entreguimentos. Eu, se calhar, Dr. Tiago, deixaria, então, a parte do debate um bocadinho mais à frente. Passaria agora a falar para o Sr. Professor Renunes e, de seguida, abriamos, então, o debate. O Sr. Professor Renunes é professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é presidente também da Associação Portuguesa de Bioética e aproveito este momento, momento, para o felicitar pela atribuição da medalha de ouro comandativa do 50º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, atribuída pela Assembleia da República à proposta da Declaração Universal de Igualdade de Gênero. Muitos parabéns, Sr. Professor Renunes. Muito obrigada por ter aceito o convite e tem a palavra, Sr. Professor. Muito boa tarde. Naturalmente que é um privilégio estar presente numa sessão desta natureza. Agradecer à professora Ivão Duarte todo o esforço e o empenho que tem tido em promover este e outro tipo de debates junto à nossa comunidade académica, nomeadamente, mas não só na comunidade académica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e esta conferência é realmente um excelente exemplo dessa trajetória que a professora Ivão Duarte tem levado a cabo nesta nossa Faculdade, em diferentes áreas do conhecimento e agora até numa área transversal, como é a publicação científica. Agradeço ao professor Tiago Villanueva, que conhecia apenas pelo seu prestígio e pelo nome que tem, e creio que nos brindou aqui com uma excelente intervenção, da qual os nossos estudantes dos mais diferentes programas, mas como já foi salientado pela professora Ivão Duarte, concretamente pelos nossos estudantes também do programa doutoral em bioética, muitos deles estudantes brasileiros, que já estão, enfim, no decurso dos seus trabalhos, e tenho a certeza que todos, portugueses e brasileiros, muito aprenderam, porque hoje estes métodos novos de publicação naturalmente encerram em si próprios uma tecnologia muito profunda, muito minuciosa, como foi aliás aqui superiormente descrito pelo professor Tiago Villanueva. Por isso só posso agradecer toda esta minúcia, cumprimentá-lo também pela sua excelente trajetória, apesar de ser um jovem, já tenho hoje, enfim, uns pergaminhos bem assentes na nossa comunidade científica, e como a professora Ivão Duarte referiu, e enfim, alguns presentes pelo menos já me conhecem, eu tenho dedicado a várias áreas, mas essencialmente às áreas da ética e da bioética e da integridade científica, e gostaria de ouvir o professor Tiago Villanueva enfim, dizer algumas considerações sobre este tipo de aspectos. Claro está que se percebe que toda a exposição que fez vai no sentido da excelência científica, da qualidade da investigação, dos nossos investigadores conseguirem perceber toda esta filigrana que é necessário percorrer para a publicação, mas preocupa-me, e tenho a certeza que um editor do seu calibre com certeza terá também essas preocupações. Primeiro, como garantir a integridade científica no sentido de como é que as grandes revistas hoje, no fundo, lidam com o problema da fraude, como é que lidam com problemas desta natureza que nós sabemos que infelizmente ainda acontecem, quais são as sugestões que faz, quais são as tecnologias que as grandes revistas têm hoje para detectar e melhor ainda para prevenir este tipo de ocorrência que, repito, nenhum de nós deseja, mas pode acontecer. Não tenho dados estatísticos, não sei se nos pode também apresentar alguma estatística desta natureza, quer na revista que é editor, quer em outras revistas onde já tenho colaborado, enfim, creio que é um problema muito importante porque quanto maior é o número de investigadores, maior é a quantidade de ciência produzida e publicada, naturalmente também se percebe que, podem ser em termos relativos, mas em termos absolutos também provavelmente a quantidade de desvios à integridade científica podem ocorrer. Uma segunda questão que também gostaria de tentar perceber com mais pormenor, prende-se com determinado tipo de investigações, nomeadamente envolvendo seres humanos, onde possa estar em causa alguma compressão dos direitos humanos. Não sei se nos quer falar sobre esse assunto, ou pelo menos questões controversas na ótica dos direitos humanos. Enfim, por força das funções que exerço, integro algumas comissões de ética, e ao longo deste ano, Covid, eu percebi das suas palavras, e todos nós sentimos isso, a enorme permanência em a comunidade científica internacional, num espírito de justiça global e de open science, ter acesso aos dados, por exemplo, da Covid-19, mas por outro lado, da minha experiência como membro agora de comissões que no fundo supervisionam, ou tentam supervisionar a ciência, de alguma forma pude perceber, e até troquei algumas impressões para o professor Ivan Duarte sobre isso, pude perceber, ainda que pontualmente, mas não foi uma vez nem duas, que a emergência de saúde pública da Covid-19, a premencia de resultados, quer no plano terapêutico, quer no plano diagnóstico, etc. Às vezes podia comprimir direitos como o direito à privacidade, o consentimento informado dos doentes, etc. Enfim, não estou aqui naturalmente a tentar elencar um rosário de queixas nesta matéria, que fique claro, mas como é que as revistas também lidam com estes aspectos, que me parece que são absolutamente cruciais. Finalmente, se quiseres também emitir a sua opinião sobre um aspecto prático, mas que eu creio que é da maior importância para quem nos está a ouvir, que no fundo são jovens investigadores, não é? Portanto, pessoas que estão a fazer investigação, como é que uma revista como a Atamédica Portuguesa lida com o aspecto dos pareceres das comissões de ética, porque como o bom senso determinaria, um estudo deve, obviamente, obter o parecer da comissão de ética previamente à sua feitura e à sua realização, mas em que circunstâncias, ou tem-se deparado com circunstâncias em que por algum motivo estes pareceres não tenham sido solicitados, qual é a exigência que têm nesta matéria, como é que aproxima este aspecto? Isto porque nas comissões de ética que integra, por exemplo, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, enfim, não quer dizer que seja muito frequente, mas já aconteceu, estudos realizados, que nos pedem, pois, o parecer para serem publicados na revista ABCD. Enfim, até do ponto de vista pedagógico, como é que aproximaria este assunto, que é um assunto prático e importante e que por vezes coloca constrangimentos que deveriam ser evitados. Mas, para não me alongar, porque hoje queremos ouvir essencialmente ao professor Tiago Vilanoeva, agradeço-lhe muito a sua presença, agradeço também ao professor Ivão Duarte, novamente, à organização, agradeço aos nossos estudantes e outros membros da comunidade académica que estejam aqui presentes, e, enfim, se quiser ter a bondade de tentar responder estas questões, ficarmos solicitados. Então, eu tomei nota aqui das questões para não me esquecer. Portanto, a primeira pergunta, como é que as revistas lidam com estas questões da integridade científica? Bem, a verdade é que hoje em dia a nossa vida está facilitada, porque hoje em dia temos ferramentas informáticas, algumas ferramentas que nos ajudam um pouco, nomeadamente na questão, sobretudo, do plágio, que eu acho que é o problema mais frequente, que nós vemos mais comum, que encontramos, não vou dizer todas as semanas, mas todos os meses, há sempre... Antiga, quando não tínhamos estas ferramentas informáticas, era muito difícil detectar estes problemas. Normalmente havia circunstâncias em que alguns revisores estavam muito atentos e nos chamavam a atenção, para que, ah, este artigo está, este artigo é muito semelhante ao artigo Y, ok? E depois nós comparávamos e reparávamos que havia sobreposições importantes, e depois existem normas éticas internacionais, que são as normas do COPE, que é o Committee of Publication Ethics, que nós seguimos religiosamente quando nos deparamos com um problema ético, seja, por exemplo, um assuspeito de plágio, ok? Portanto, e as normas do COPE têm algoritmos para nós seguirmos para as mais diversas situações. Como disse, é mais comum é o plágio, mas depois o plágio é muito variável, há plágio e há plágio, ok? Há pequenas sobreposições, mas depois há aquele plágio crasso, não é? Em que páginas inteiras do artigo estão reproduzidas, do outro artigo estão reproduzidas. Bem, mas hoje, felizmente, os sistemas de software que nós dispomos são muito sofisticados, ok? E permitem-nos ver, dão-nos uma certa, uma porcentagem de sobreposição em relação a outros textos. E depois nós temos que ir manualmente verificar como é que, digamos, só que as ferramentas, é importante frisar que as ferramentas informáticas apenas nos auxiliam. Propôs o fator decisivo, é o fator humano de verificar, digamos, a relevância das semelhanças que são detectadas pelos sistemas informáticos. Pronto, já temos tido algumas situações na ata médica portuguesa. Naturalmente, estas situações culminam sempre em registração dos artigos. Pronto, mas depois há uma questão muito importante aqui, que é o que é que vamos fazer mais, ok? Vamos reportar aos autores, às instituições, por exemplo, porque é preciso ter aqui em consideração a fase da vida em que se encontram os autores, ok? Por exemplo, investigadores júniores, jovens clínicos, estão no início da carreira. Será que vamos já... Portugal é um país especial, mas, por exemplo, no Reino Unido, um programa de plágio numa revista, se uma revista reportar o autor à instituição, que seja o hospital, a universidade, etc., esse autor pode perder o emprego e pode até perder a carteira profissional. Em países como a Inglaterra isso pode acontecer, ok? Eu há uns anos atrás participei numa sessão sobre integridade em publicação científica acho que foi na Universidade do Porto, em 2017, e eu para preparar a minha intervenção descobri que Portugal é o país... nós somos dos países que estamos menos preparados para lidar com isto na Europa, porque nós não temos muita legislação sobre o assunto, nomeadamente sobre se o autor fizer algum tipo de prevaricação. Não há praticamente grande legislação que possa permita depois punir criminalmente o autor, mas há países na Europa, a maior parte dos países na Europa tem legislação em relação a isso e é possível punir criminalmente... E uma infração, digamos, da integridade científica de um artigo pode resultar em acusações criminais e haver punição, inclusive pena de prisão, mas o que eu queria frisar aqui essencialmente é qual é que é o papel das revistas científicas depois no caso de um problema ético grave, ok? Se as revistas devem ou não... E aqui é que é mais difícil, porque as normas do COPE não são tão explícitas, mas o que é que a gente faz, se reportamos ou não os autores à instituição, se for um autor sénior, se for um autor júnior... Será que queremos... Temos de pensar muito bem, as implicações das nossas ações poderão, como eu disse, poderão ter implicações na carreira depois das pessoas, não é? Portanto, nós temos de ter... E muitas vezes estas questões do plágio, que são comuns, muitas vezes são questões meramente de ingenuidade, ok? Era o autor que não tinha intenção nenhuma de cometer algo, de fazer isso, ok? E portanto, nós temos de ter muito cuidado com isso. Agora, eu agora vou-vos partilhar um pouco a experiência que nós tivemos. Nós tivemos até agora, só na nossa história de data médica portuguesa, nos 40 e tal anos de história de data médica portuguesa, nós tivemos uma retratação de um artigo, ok? Por causa de uma situação. E eu vou explicar o que é que aconteceu, até porque esta situação depois foi publicada numa nota de expressão de preocupação editorial, mas nós publicámos há uns anos um artigo que era um artigo de consenso entre duas especialidades médicas. A especialidade A, não importa aqui quais são, a especialidade A e a especialidade B. Pronto. E o que acontece é que a especialidade A pediu a uma pessoa que não era... A sociedade científica da especialidade A pediu a uma pessoa que não era da sociedade científica da especialidade B para falar com alguém da outra especialidade, porque eram pessoas que trabalhavam no mesmo hospital, e tanto intermediar o contato com a outra especialidade para nomear alguém para ser representada na publicação. Pronto. E o que aconteceu foi que essa pessoa que era suposta a intermediar não intermediou nada e depois disse à outra pessoa da especialidade A que tinha sido ela escolhida, nomeada, para representar a especialidade B. Pronto. E depois publicámos o artigo, publicámos o artigo, e o que acontece... E uns dias mais tarde ficámos estupefactos porque recebemos um e-mail dos representantes da sociedade científica da especialidade a dizer que a pessoa, o autor da especialidade B, não tinha sido nomeado por essa especialidade. Pronto. E começámos todo um processo de investigação interna, e depois as sociedades também investigaram internamente. E pronto. E concluímos que aqui um autor agiu incorretamente, está bem? Ou apoderar-se de uma autoria que não era dele porque ele não era representante de uma sociedade científica. Ok? Pronto. E isto depois levou a que nós publicássemos uma nota de expressão de preocupação editorial e depois o artigo foi retratado. Ok? Portanto, este foi o caso mais grave que nós tivemos. Ok? Uma coisa que acontece... Por outro lado, há uma coisa que acontece... Em Portugal não acontece, mas já me aconteceu por autores que não são portugueses, mas que são de países em que isto será uma prática mais comum, mas já aconteceu... Eu ser vítima de uma tentativa de suborno por parte dos autores. Ok? Eu, há uns anos, contava no BMJ. Eles fizeram uma formação sobre bribe training, formação sobre lidar com subornos. Eu, na altura, achei aquilo um disparado. Mas porquê que eu preciso de fazer esta formação? E a verdade é que essa formação vem muito a jeito. Mais tarde, mal sabia eu que isso poderia passar-se. Ok? Pronto. E, portanto, hoje em dia as ferramentas informáticas ajudam, mas o fator humano é decisivo. Ok? Portanto, nós temos depois de ter pessoas a interpretar o que é que as ferramentas informáticas dão. As normas do COPE são fundamentais, ok? Nós seguimos as normas do COPE e muitas vezes... Só que as normas do COPE só prevêem um número limitado de situações, ok? Há muitas situações para as quais não estão previstas nas normas do COPE. E aí o que nós podemos fazer é contactar o COPE. Ok? O COPE não é nenhum tribunal, mas é uma instituição que é por item ética da publicação científica. E eles têm um comité de peritos que discute estas questões. E quando são questões que não estão previstas nas normas do COPE, nós podemos levantar estas questões a eles. Eles discutem internamente entre eles e depois dão-nos o seu parecer, ok? Depois nós normalmente fazemos cumprir o seu parecer. É a organização que está mais qualificada para decidir sobre diferentes e questões éticas complexas que muitas vezes não estão previstas nas normas. Pronto. Agora, eu diria assim a primeira questão. Agora, a segunda questão, a questão que falou dos direitos humanos na investigação científica de alguns atropelos que possam agora decorrer da pandemia e a questão do consentimento de informar. Bem, uma coisa que nós vemos muito na arte médica portuguesa... Eu vou começar, por exemplo, artigos... Não agora falando de artigos científicos, mas, por exemplo, artigos que reportam em casos clínicos, ok? Mais de 90% das submissões de artigos sobre casos clínicos e imagens médicas, que no fundo são casos clínicos um bocadinho mais encurtados, mais de 90% das submissões da arte médica portuguesa não vêm com o consentimento informado no momento da submissão, o que eu acho grave. Portanto, quando a submissão não é acompanhada de consentimento informado é motivo de rejeição imediato. Nós não podemos publicar um caso clínico que não disponha do consentimento informado do doente, ok? Ou no caso, por exemplo, de uma criança, do guardião legal da criança. E isto ainda é mais complicado quando são casos clínicos em que o doente morreu, não é? E a quem é que vamos pedir o consentimento informado? Bem, aí temos de pedir o consentimento informado ao familiar mais próximo, ok? Do doente. Pronto. Só que muitas vezes também acontece o familiar mais próximo não existir, não é? Não haver, ou nós não conseguirmos chegar a esse familiar. Ok. E agora, e quais é que são as opções aí que nos restam? Bem, duas opções, uma opção é obviamente não publicar o artigo e a outra opção, mas que eu não gosto, que é a anonimização total do artigo, ou seja, tornar o paciente não identificado. Mas isso é muito difícil de fazer, não é? Porque muitas vezes isso implica muitas vezes quase cortar a metade do artigo ou mais e até pode fazer com que o artigo depois deixe de ser legível ou que faça sentido. Portanto, é fundamental. Nós insistimos muito. Muitas vezes os autores até têm os consentimentos e não os submetem logo, mas muitas vezes os artigos são rejeitados e depois nós pedimos que se querem, nós só vamos considerar os vossos artigos que se tiverem o consentimento e, portanto, muitas vezes os autores depois voltam dois ou três meses mais tarde, agora já, sim, com a questão do consentimento. Portanto, é sempre fundamental submeterem artigos em que, por exemplo, agora, por causa da pandemia, nós recebemos um artigo que tinha uma pequena casuística e uma tabela com dados, com uma tabela com dados de, eram meios e doentes, eram dados da medicina legal, era um trabalho de medicina legal em doentes que tinham sofrido mortes violentas e o artigo tinha uma tabela com os dados dos doentes, da idade, do como é que foi o modo da morte, pronto, mas isso, como são mortes, digamos, pouco habituais, aquela tabela tornava os doentes perfeitamente identificáveis, ok? Ok, naturalmente aí tivemos que, explicámos que podíamos avançar com a aplicação, mas tínhamos que remover, aquela tabela não podia, de maneira nenhuma, ser publicada, até porque tinham sido mortes violentas, não havia possibilidade de obter consentimento, pronto, nós deparamos com questões do consentimento informado diariamente, diariamente, nós deparamos com estes problemas também, mas na maior parte dos casos é possível obter consentimento informado. Agora, no decorrer da pandemia, com a Atamédica Portuguesa não acontece muito porque nós não publicamos muitos ensaios clínicos, mas eu tenho conhecimento, aliás, de alguns casos, que são casos que até estão a decorrer ainda e que eu nem posso falar, porque é sigiloso, mas há ensaios clínicos que decorreram em alguns países do mundo, em que de facto os direitos humanos, agora é sobre ensaios clínicos, por exemplo, sobre medicamentos usados em doentes com Covid grave, ok? E há muitos ensaios clínicos e há ensaios clínicos em que nós sabemos que não foram seguidas as melhores práticas, as melhores práticas éticas, ok? E que os doentes foram cobaias e eu tenho conhecimento de alguns casos, mas não posso falar muito sobre isso. Pronto, e muitas vezes, só que alguns desses trabalhos têm sido submetidos a revistas científicas e os revisores muitas vezes depois, felizmente, muitas vezes há problemas de, alguns desses problemas depois são detectados durante o processo de revisão por pares, ok? E depois o problema é o que é que as revistas vão fazer com isso, porque muitas vezes as revistas, as próprias revistas não têm capacidade de, depois, proceder a toda a investigação, e eu sei que há países, não vou dizer quais, mas eu sei que há alguns casos em que houve grande suspeito de má conduta ética em ensaios clínicos em doentes com Covid grave e já estão sobre a alçada da justiça, estão sobre a investigação das Procuradorias da República de Nacionais, etc., ok? Pronto, e em relação a esta questão sobre os parceiros da Comissão de Ética, é fundamental, ok? É fundamental haver sempre um parceiro da Comissão de Ética, ou pelo menos, aliás, na maior parte dos trabalhos submetidos à data médica, normalmente são estudos, na maior parte do que nós publicamos são estudos observacionais que até dispensam, normalmente, até o parceiro da Comissão de Ética, porque são dados anonimizados, agregados e anonimizados, mas nós exigimos que os doentes, nós exigimos sempre que esteja lá um parágrafo a explicar-se, se não houve necessidade de pedir um parceiro à Comissão de Ética, explicar porque é que não houve essa necessidade. É sempre fundamental, está bem? Nós temos sempre muito cuidado com isso, está bem? Muito obrigado, professor, excelente, enfim, apreciação global, comentário às questões aqui solicitadas, em todo caso, também na qualidade de membro da Comissão de Ética do Instituto Nacional de Medicina Legal, podia-lhe o obsequio de se ver que há alguns aspectos da investigação efetuada em Portugal, obviamente, na área da Medicina Legal, que informasse a Comissão, porque, obviamente, temos toda a cautela em prevenir os aspectos que aqui mencionou, mas podem haver salvaguardas extra que possam ser implementadas e, portanto, fica aqui também este reto de se ver que, enfim, há reincidência da violação de aspectos éticos na área da Medicina Legal. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigada, professor Brunos, muito obrigado muito, Tiago.